oi gente bom dia tudo bem gente vídeo de hoje gente vou falar sobre essa plantinha aqui ó é mais conhecida como crista de galo vou mostrar para vocês como é que se faz uma muda dessa planta aqui como é que se faz uma muda dessa planta aqui ó essa flor linda maravilhosa que vocês estão vendo aqui ó crista de galo tem outro tem outra planta que é dessa mesma família que chama-se aqui pra nós né nordeste pista de peru ela é essa você tá vendo que essa essa flor tem um formato é largo né ele é ela é um pouco a veludada foi muito linda e é uma é uma flor gente que ela vai dar o ano inteiro gente se você plantar essa planta aqui ela vai dar o ano inteiro flor e vai embelezar o seu jardim cada vez mais porque ela tá sempre soltando semente se você só o movimento que eu fiz aqui pequeno movimento que eu fiz aqui olha só quantas quantas de sementes que eu no chão aqui vou mostrar pra vocês aqui ó ó bater aqui na minha mão olha aqui olha o chão como é que tá de semente pretinho aqui ó não é essa rainha não tá gente pretinho que você tá vendo aqui tudo é semente essa planta pode pegar de galho gente eu não vou eu não vou dizer pra vocês que ela pode pegar de galho não tá mas eu vou tirar um pouco da semente dela você vai esperar ela fica nesse formato aqui né bem grande assim bem avantajada assim bonitona linda maravilhosa essa flor muito linda gente essa flor é uma das flores mais lindas que eu acho ou você vai esperar ela ficar assim ou igual essa aqui seca deixa eu esperar para secar você colhe ela aqui né ela já tiver nesse nesse tamanho aqui ó você colhe ela bota ela para secar e você vai fazer o seguinte aqui já tem um montão de semente você vai pegar a flor né e vai botar a mão embaixo aqui ó ó mas você pode chacoalhar aqui ó que ela vai cair sementes aqui não caiu gente mas eu vou botar aqui no chão vou balançar aqui ó você balança ela aqui ó olha a quantidade de semente que caiu gente ó tá caindo continua caindo tá vendo puxar o zoom para vocês verem o celular não foca direito mas mas dá pra ver esses pretinho aqui ó essas pretinhas aqui ó tudo são semente dela ó então cada um pé cada uma semente dessa um pé gente isso não falha essa planta não falha só semente não falha olha só que coisa linda ela parece um veludo então é através dessa semente zinha que vocês vão plantar ó tá só caindo se eu balançar aqui ó ó vai cair muitas só com o chão de semente tá vendo vão cair muitas e muitas quantas plantas de sol tá agora ele bastante sol aliás essa semente não tá nem caindo daqui ela tá caindo daqui gente ó ó é daqui ó agora que eu vi ó mas dentro da flor também tem tá olha só quanta sementinha preta aí ó mas dentro da flor também tem semente aqui quando ela seca aqui ó isso aqui também é cheio de semente também essas aranha que está saindo de dentro dela e essa é essa parte aqui do localzinho dentro dela aqui ó ó ela está bastante concentrada maior maior parte de semente então é o modo de você propagar essa planta de sol tá gente e ela dá flor o ano inteiro cada flor o ano inteiro ela tem uma flor uma espécie de veludo na flor muito ela não tem cheiro tá e um pé só uma única flor ela vai dar milhares de pés olha só centenas de pés quando você se você plantar apenas um pé dessa dessa flor aqui ela vai não vai faltar flor no seu jardim nunca mais porque vai cair muita semente e cada sementinha dessa é um pé que nasce todo lugar que ela caiu nas 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 peças das pedras no meu filho não aonde cair essa sementinha nasce tá uma sementinha cor de chumbo mais ou menos isso ó pretinha puxando por chumbo tá vendo aí ó essa é a pista de galo conhecida que pista de galo então gente esse é o vídeo o vídeo de hoje tá espero que vocês tenham gostado não vou dizer vocês que ela pega de galho que eu nunca plantei essa planta de galho talvez pegue talvez não eu acredito eu acredito mas que não ela não pega através de galho mas semente ela tem de ruma olha aí tá vendo tão famosa a crista de galo valeu galera esse é mais um vídeo aqui para vocês espero que vocês tenham gostado faça uma mudinha de vocês e tenha flor o ano inteiro a vida toda porque quando morre um pé nasce nascem vários tá então fiquem todos com deus porque sem deus a gente nem nada comenta aí se inscreve no canal compartilha o que o canal só cresce por causa de vocês e eu agradeço muito a cada um de vocês abração para todos valeu galerinha a a Tchau.